E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui E hoje vamos falar de Santo André Santo André, querida, cidade que eu nasci Cidade que tem aqui no hino, como é que é? O levo, né? Terra mãe dos paulistas É a mamãe, vamos falar da mamãe hoje Minha mãe, porque eu nasci lá e eu sou andreense Quem nasce em Santo André é andreense É andreense, quem se chama André e nasce em Santo André É o André andreense que é... Só É só isso, né? Ou então você pode chamar quem nasce em Santo André de ceboleiro Eu não sei exatamente porquê Muita coisa com São Bernardo, batateiro, ceboleiro Mas acho que até o final do vídeo a gente vai descobrir porquê Então, pra vocês Andrés, pra vocês cebolinha Dentro da moça, ceboleiro Será cebolinha um habitante de Santo André? Habitante de Santo André? Um nascido em Santo André? A questão aí pro Maurício Será o cascão, a casca da cebola? Muito profundo, talvez tudo isso aqui hoje E já aproveita e me segue lá no Instagram CunhaLugas com dois S Me segue no Instagram também, Evandro A. Rodrigues Só tem um S Antes do vídeo, falar pra vocês que esse é o primeiro vídeo de uma série A gente vai gravar vídeos de todo ABC Todo ABC A gente já fez o vídeo do ABC, na verdade Já vai fazer cada cidade, cada coisinha Então acompanha, tá bom? Vai lá no meu canal que a gente tem bastante coisa legal Uma coisa que eu notei em Santo André Que o pessoal fala É que às vezes, mesmo estando dentro de Santo André A pessoa já tá em Santo André Ela fala assim Ah, eu vou lá em Santo André Exatamente Principalmente se você mora longe Tipo, se você mora na Vila Lusita ou na Represa Que é muito longe É Santo André, mas é longe Aí você fala Vou pra Santo André Tem a cidade de São Jorge também Que é um pouquinho mais longe Quase, Mauá Você fala Vou pra Santo André O cara não se considera parte de Santo André Ele vai pra Santo André E também tem uma questão das ruas ali Que o pessoal não sabe o nome das ruas E nem fala o nome das ruas O pessoal se refere às ruas como A rua que sobe o ônibus A rua que desce o ônibus E tem a perimetral A perimetral nem se chama perimetral A gente não sabe exatamente o nome A gente chama de perimetral lá É perimetral Perimetral E ali tá no perímetro Isso que é engraçado Tem rua que não tá no mapa Então tem gente que não é da cidade Que acaba se perdendo E daí pede informação Qual rua que entra nessa? Rua do estádio, a rua do shopping A gente não sabe muito bem o nome das ruas lá E tem a avenida industrial Essa todo mundo sabe E falando em lugar longe Tem Paranapiacaba Muito longe Então parece que é outra cidade mesmo De verdade Paranapiacaba Paranapia... Paparamaracaba Quem nasce em Paranapiacaba É o quê? Andrense? Ou já é outra cidade mesmo? Paranapiandre E pra quem quer se divertir de noite Quer ir numa balada Numa festa Na cidade Tem a rua Que eu esqueci o nome As Figueiras Isso Tem a rua das Figueiras Que eu sabia todo o tempo Que tem ali bar, balada Mas hoje em dia também já tem bar em todo Santo André Todo Santo André Ali na Portugal tem os barres ali Tem as coisas Na Queiroz, filho Ali mais caindo já Após o Centro de Vila Galera Também tem uns bar lá Tem um bar ali perto da Pirimetral Que chama Cu Olha que fofo Centro Underground É Cu é o... É a sigla Cu É bem comercial No centro também tem um monte de boteca Então Santo André é uma festa É um cu Não é Não, não Cu é um bar Pro pessoal que é mais das antigas Mais saudoso Vai lembrar com certeza de alguns lugares O Lola Bar de rock O pessoal curtia muito Também tem o Tupiniquim Aí é um reggae Cheguei, cheguei, cheguei Aí quem gosta de um forró O Icarai Que é famosíssimo Mas hoje em dia também tem o Tchudessi Que rola umas coisas E de quinta-feira rola forró lá É E outro lugar também que a gente pode ir, né Que a galera curte muito É o Viva Brasil Não, não vamos no Viva não Não vamos no Viva Não Viva Brasil Viva não Viva Brasil É legal Mas é legalzão Viva não, Viva não Você corta essa Vamos no Cu então É margarente Cu Se você estudou em escola particular na região Tem escolas muito conhecidas Tem o Argus, o Singular, o Estoco Tem o Etipe também Ou a Etipe, eu acho Etipe Tem Etipe Etipe Pessoal estudou em Etipe Se você estudou em escola pública Que nem eu Que não tinha dinheiro pra estudar Em escola particular Eu estudei no Américo-Brasiliense Uh Mas também tem o Amaral Wagner lá Tem o Iná Tem muita escola lá Pública Mas viva Américo-Brasiliense De faculdade Em Santo André Tem a Uniabc Uniá e Fefisa Que eu acho que não são mais Não tem mais esse nome Não, não A Uniabc virou a Anguera A Uniá virou a Anguera E a Fefisa Que eu estudei Faleu Faleu? Faleu A Fefisa Porque você estudou lá Não Não falei Inclusive tem essa parada De mudar de nome Em Santo André Eu já percebi Que tem muitas coisas Que mudam de nome Vide Os shoppings É verdade Também Toda hora São mutantes O antigo Mapping Agora é Shopping ABC Shopping ABC O ABC Plaza Agora é Grand Plaza O Duque de Caxias Agora Celso Daniel O Parque Central Não mudou de nome Não mudou de nome Então vamos para o Parque Central Antes da gente continuar Aproveita que tá no meio do vídeo Segue a gente lá no Instagram CunhaLugas com dois S Devontro Rodrigues com um S só e a no meio Curte esse vídeo Compartilha já Marca os amigos aí Que você tá lembrando Que a gente tem muita coisa Pra falar ainda de Santo André Nossa, é muita coisa Vamos lá Continuar Time de futebol Se você quer torcer Time de futebol Tem o Santo André Só o Santo André Quem nasce em Santo André Tem que torcer pro Santo André Santo André Ramalhão Ramalhão do coração Não sei se é esse filme Inclusive campeão da Copa do Brasil 2004 Em cima do Flamengo Porra Ramalhão Se você é de Santo André Você conhece os clubes que tem lá Lá tem o clube O primeiro de maio Bem famoso ali no centro E também tem o Aramaçã Que fica um pouco mais afastada De perto do estádio Que não é só um clube É um local Onde pessoas passam a shows A vida Tem carnaval Tem tudo no Aramaçã Aramaçã é vida Eu nunca entrei lá Porque eu nunca fui sócio Pra se divertir Pra fazer experimentos Pra fazer coisas diferentes Tem o Parque Sabina É pras crianças Vão lá e experimentam tudo lá Tem um monte de coisa lá Acho que até pinguim Da última vez que eu ouvi falar Na Praça do Carmo Tem uma igreja bonita Grande O pessoal tira foto lá O pessoal gosta de casal também Casal também Tipico de igreja É o ponto de referência Ele é no centro Pra quem é mais nas antigas E meio fora da lei Sabe que lá na Avenida do Estado Lá perto do Cabeça Branca Lembra? Uma tinha o Chaplin Não tem mais E tinha a Racha Racha Santo André é um lugar Em que o clássico Se mistura com o novo Olha que poética Eu digo isso Porque tem lugares Tipo a Padaria São Paulo Que é um lugar clássico Tem há anos no mesmo lugar E tem um bar novo Bar Hilários Hilários Bar Que inclusive é de comédia Que podia chamar a gente Pra fazer show lá Já fiz e não chamou Mas de repente Poderia convidar Somos Hilários Hilários Vai lá chama a gente aí Ali na Dom Pedro Ali antes era uma hamburgueria Pra quem sabe Que era uma hamburgueria Na frente do Luque de Caxias Que agora é Sérgio Daniel As coisas mudam muito em Santo André Outra coisa que tá bombando em Santo André É tá saindo fast food em todo canto Além do Rabí O Rabí do Ipiranguinha É clássico Quem nunca depois da balada Não parou no Rabí do Ipiranguinha Pra comer uma esfirra batizada Quem pensa em Santo André Também pensa nas pessoas Que nasceram em Santo André Tem gente que todo mundo conhece Pessoas famosas Muito famosas Muito famosas São ceboleiros famosos São... Qual que é? A Lucélia Lucélia Eles são tão famosos Que a gente até anotou pra ler aqui Fiz a escravizaura Mas realmente Tem o Péricristão Ah o Péricristão O Cebolão Diego e Daniel Hipólito Os dois do... Ginástica Ginástica Tem o cantor russo Gente o cantor russo É um cara Que ele tem uma síndrome de sotaque estranho É uma coisa que faz ele falar Como se tivesse nascido em outro país Ele bateu a cabeça E começou a falar gringo Olha que legal Ele fala um pouco bom Ai Lucas Oi Ele bateu a cabeça E começou a ganhar em dólar também Automaticamente Alô? Tudo bem? Você pode me ligar depois Que agora eu tô ocupado? Tchau, tchau O pessoal do Santo André Já tá sabendo Que eu tô fazendo vídeo Já tá me ligando É a fama É a fama Sabe quem mais é de Santo André? Essa garrafa? Mentira Bem sola Bem sola da grande família A família Quem mais é de Santo André? Danilo, gente E Dani Calabresa também Santo André tem uma tradição No esporte Mais especificamente no basquete Tanto é que A Jeanette Arcane É de lá Jogou em Santo André Um bom tempo Jogou na WNBA Aí voltou Fez uma escola de basquete Da Jeanette E também tem a Paba A Paba Santo André Que é onde eu joguei E outra coisa Muito interessante Pra você conhecer De Santo André É a Universidade Livre e Holística Casa de Bruxas Se você vê esse nome Casa de Bruxas Você já não sabe o que é direito Joga no Google É muito interessante É realmente Um negócio de bruxaria Tem os bruxos As bruxas Feitiços E poções E... Fazer até um encontro Lá em Paranapiacaba Paranapiacaba Ele leva a sério É verdade Ele leva lá Negócio Chabão Fiz um ano Na casa de bruxa Chabão Olha ele é um bruxão Aproveita que ele tá aqui no vídeo E segue lá no Instagram Segue o Evandro E se inscreve no meu canal Também que eu tenho um canal no YouTube Canal do YouTube do Evandro Que o Lucas vai deixar aqui Vai tá aqui O meu canal também Compartilha esse vídeo Marca todo mundo que você lembrou Pra o máximo de gente Vanda pra todo mundo Vanda todo mundo de Santo André Você é boleiro tudo E também no meu canal do YouTube Tem vídeo do meu show de comédia Que tem vários convidados E um dos convidados É quem? Ele é fã do Rodrigo Ele é fã do Rodrigo De Santo André De Santo André Convidado Ceboleiro no meu show Olha aqui daí Vai lá ver que o look tá imperdível Tem que assistir Maravilha Toda semana vídeo novo Acompanha aí Vê nossos outros vídeos do ABC Que vão ter aí Então beijão Viva Santo André Viva Santo André Escreve nos comentários Ceboleiros Santo André Terra mãe E o Sandré Sempre na bruxa E tem Adão Daniel Que virou Do que São André É um outro nome E também Tem Vila Luzita Lutécia Suíça Tem tudo E Santo André É É o meu hino Que bonito gente Terminamos no musical Que bonito Maravilhoso